Fala galera, como é que vocês estão? Tudo beleza? Eu espero que todos estejam muito bem Para aqueles que não me conhecem, muito prazer Eu sou o Jonathan Wesley Eu sou a Jessica Essa é a rodovia 163 E esse é o mais um vídeo aqui do canal Pois bem galera Nós estamos aqui na rodovia 163 Como eu disse pra vocês O que ficou pequeno no retrovisor ali foi Guaíra Estamos no território paranaense Indicado e direcionado Para o Chapecó E daqui a pouco estamos lá Mais tarde estamos lá, se Deus permitir Hoje vamos colocar vocês para dar uma visualizada Nas lavouras, nas plantações Enfim Vira aqui só um pouquinho Deixa eu falar uma coisa para os pequenos gafanhados O título do vídeo aí Como vocês viram É como regular o freio de uma carreta Por que? Porque tem muita gente que Como vemos que está começando agora Que está vindo para a estrada Ou tem curiosidade Não é do segmento do transporte E vale lembrar que isso não cabe só a nossa vida Não depende disso daí Não está só colocando em risco A nossa vida Que está aí dentro do caminhão Mas também a vida do terceiro De uma pessoa que está se sentindo oposto De uma pessoa que está no postamento De uma fila parada Porque daí você vai pisar no freio Cadê o freio? Então assim E eu quero que vocês conheçam o QRA Museu Ele falou o nome dele, galera Mas eu sou terrível a guardar nome Então eu quero que vocês conheçam o museu E os conhecimentos dele Então coloca nós Pessoal, estamos aqui Museu? Museu Por que museu? É um QRA já há uns 25 anos aí Você é de onde? A pessoa aqui de Francisco Alves Francisco Alves Paranaense também Da minha Eu sou do Paranaense para vermelho Também Eu sou do Alapoti Eu te conheço Fala para nós Como faz a regulagem Das catracas de freio Essa tua catraca não é automática, né? Essa não é automática Tá Então aqui vai ser uma catraca Usa a chave 14 Tá Então nós vamos Dar ela aqui, ó Todinha, né? Ela vai ser para a direita Isso você faz com o estacionário puxado Ou solto? Solto Estacionário está solto Beleza Como esse é um caminhão Que ele caiu Tudo para a direita Eu vou voltar No caso Eu trabalho com esse caminhão Aqui Eu volto Um quarto Um quarto Tipo assim Quinze minutos, né? Sim Você ora o relógio Então eu apertei tudo Eu vou voltar quinze minutos Que é no meio No caso aqui seria Como fosse um relógio Eu volto Quis Para ficar chique, né? E temos a chave Dezenove Que outra catraca Aqui, ó Com a porca grande Aqui, ó Eu vou apertar ela toda também Tá vendo? Eu vou voltar No caso Ela vai dar três ou quatro estralinhos Eu vou voltar a quatro no caso, ó Um, dois, três, quatro Tá regulado E por que que essa volta mais do que aquela? Não, ela não volta mais do que aquela É porque essa aqui é uma porta Catorze Uma porta grande Ela vai voltar uns quinze minutos Mesmo tanto ali Esses três pontinhos aí Que o estralou aí E o senhor deixa ele calçado Quando solta o estacionário Com ele calçado? Sim, ele tem que estar calçado, né? Ele não corre Não corre, né? Então tem caminhão Que não é conjugado No caso é PH Você puxa o estacionário E vai ir a carreira Só o cavalo Sim A carreira fica solta Aí você recura O cavalo não precisa no caso Não é que é automático Show Mas o correto é calçar o caminhão Show Nunca deixa o caminhão sem ter calço E de quanto em quanto tempo Bom, obviamente que você puxa bem mais peso que eu, né? Sim Mas de quanto em quanto tempo o senhor costuma regular o teu freio? Eu? Eu costumo regular o meu freio aí a cada mil quilômetros Cada mil quilômetros? Cada mil quilômetros lá de baixo E recura o nosso Eu nem vi que cavalo que é o teu? É o FH Ah, então tem feio de motor ainda, né? Se for um full scanner Gasta mais ainda, né? Já Mas tem que, geralmente, tem que estar sempre reguladinho Independente do cavalo, né? Que tem que ficar ficando, né? Show Tem que estar dentro de olho Sim Já aconteceu algum incidente de virar um S De repente, alguma coisa do tipo? Sim, já Já? Aí no caso tem que isolar, né? Você tem que soltar, apertar ela Soltar um pouco pra não cair os patins E isola pra chegar no mecânico, né? Pra não dar problema, né? E se fosse isolar uma cuica? Como que você tem conhecimento assim? Ó, vou enrolar, é só dobrar uma mangueira? Sim, tem no caso Essa cuica aqui, ó Por exemplo, essa cuica aqui Ela tá solta Se o S dela tivesse virado Eu ia deixar nessa posição mesmo que eu deixei Ela tem uma mangueira mais grossa e uma mais fina, tá vendo? Sim Você vem na mais fina, você dobra ela Isso aqui é a passagem de ar pra cuica, pra prear Daí ela vai estar isolada Ah, então essa daqui A mais fina no caso? Exatamente É que manda ar contínuo Exatamente Aí você puxa ela e trata Você aperta e puxa a mola Aí acabou o problema também Outra vez Vai destravar, aí se tiver travada Ela vai destravar A finalidade Luzio, conta pra nós Quantas primaveras de estrada tu tem? 28 Começou esses dias Tem quase a minha idade de estrada Pois é Eu tenho 29 28 anos É? Graças a Deus Já aconteceu algum acidente, alguma situação assim? Um acidente, né Um acidente em 2013 Em 2014 Em 2013 É, mas Mas foi por quê? Perdeu na curva, alguma coisa do tipo? Não, não, não Isso aí foi por causa de Vamos dizer assim E de imprudência de motorista Sim Que infelizmente acontece muito, né Exatamente No caso, o carro saiu da lanchonete Na frente do caminhão Desviou do carro e pegou um Putz E a minha vinda Graças a Deus Baixa velocidade Sim Ela passa ali frente Uma lanchonete Um poço O senhor Tem mais Como diz assim O senhor pode ser um professor Não pode não É um professor de muitos Aí tá dando aula pra nós aí Agora me diz uma coisa O que o senhor acha dessa nova geração aí? O senhor acha que Eu costumo dizer assim Eu sou filho do mecânico, né Eu até abordei ele aqui, galera Porque eu achei muito interessante Eu acho bacana Ele tava regulando Eu falei assim Quando eu vou regular os meus Não consigo eu Eu particularmente Fim filmar Mas Eu pedi pra ele Ele prontuosamente Me ajudou aqui e tal E eu queria pedir pro senhor Essa nova geração O que o senhor passa De conselho pra galera Que tá começando agora Quem tá querendo vir pra estrada Porque tem muita gente Que tá querendo vir pra estrada O que o senhor diz assim Pra nova geração aí Que acha que é só andar com rodinha Alumina polida e tal Essa é a realidade nossa? Não Negativo Então hoje A gente tem que ter Muita consciência na estrada Muito cuidado A gente tem que cuidar da gente Os outros Principalmente os carros baixos A gente tem que Ter muito cuidado com eles Entendeu? E não é só isso É esse caso Que é regular A manutenção de caminhão Você olhar o caminhão Ver se não Tem nada quebrado Se tá tudo certinho Infelizmente Tem muitos que acham Que trabalhar com caminhão É só ser motorista E muitas das vezes O socorro Eu vou contar uma coisa Pro senhor pessoal Uma vez Eu falei Eu trabalhei com o FH E baixava muito o ar Aí eu Tava lá no Chile E eu puxei o estacionário E eu vi que ele Descutava o ar E eu vinha aqui Tinha quebrado o suporte da Quick Tava pendurada Então eu isolei e tal E segui viagem Se eu falar pro senhor Que teve colegas Da minha empresa Da empresa que eu trabalhava Que veio questionar Falar Você faz isso Daqui a pouco Todo mundo tem o que fazer Ou seja Uma mente totalmente retraída Entraída Essa aqui mesmo Outro dia Caiu uma cuica dessas Aqui Ela estoura esse mundo Aqui ó Tá vendo aqui O paracuso aqui ó Sim Ela costuma quebrar E ela vai cair Tem que substituir Você tem que ter um conhecimento Pra substituir Senão você vai ficar no prego E uma cuica dessa É cara também É Não é parata não O senhor é dono do caminhão mesmo? Não, não Não? Ele é uma das Mãe Andriola Mãe Andriola Sou um funcionário dele É lá da tua cidade Não, é daqui de Guaíra mesmo Aqui de Guaíra mesmo? É E a tua rota é Mato Grosso? É, Mato Grosso para Anaguá Galera do grão É Galera do garoço, né? Tá certo Bom Que Deus abençoe o senhor Amém, nós todos, né? Eu queria agradecer o museu aí Em nome de todos Porque conhecimento Como diz Ali tu não é barro pra guardar segredo, né? De jeito nenhum E queria agradecer Que Deus abençoe cada um de vocês aí Espero que tenha aprendido aí Pequias e Rafael Agora Tá louco um baita Do professor desse daí E Que Deus abençoe o grande Grande do senhor Obrigado Amém Desculpa incomodar o senhor aí Nós estamos aí Piscinando a gente aí E depois você vai falar com nós aí Pra te passar o link Tá bom Bora lá, galera Só chamar Que nós estamos No trecho aí, tá bom? Valeu Um abraço Bom Vocês viram aí, né? Agora A Jéssica vai colocar vocês pra ver a rodovia aí Enquanto eu tô conversando com vocês Galera Eu vejo muita gente E aí eu cheguei e falei assim Eu fui afirir a temperatura lá atrás da carreta E eu falei assim É... E eu falei assim Pô, Luque, tudo bom? Olha, você já terminou? Ele falou, já? E eu falei, é porque eu queria pedir pro senhor Se o senhor desistir a possibilidade Se o senhor explicar Eu precisava filmar necessariamente o senhor É que tem muita gente que tá começando agora E tem essa... Essa... Como é que eu... Tá... Tá... Né? Tem muita gente que tá aprendendo agora Então... Enfim Pedi pra ele fazer um vídeo Na hora ele falou assim Não, eu terminei Mas eu posso... Eu posso começar de novo E aí foi ali Sabe? É... É isso que faz o meu dia É... Ficar sensacional São pessoas assim Na estrada que faz a gente ver O quão bom é viajar Conhecer pessoas boas Conhecer pessoas educadas Pessoas com grande conhecimento E que não tem preguiça De passar o conhecimento Né? Porque... Conhecimento Não ocupa espaço Todo conhecimento é válido É... Ele na maior humildade Com todo conhecimento Foi ali Fez esse... Né? Topou de fazer esse vídeo pra vocês Que eu tenho certeza que pra muitos aí Né? Pra quem é de segmento Transporte Obviamente isso daí Sabe, né? Ou talvez não Não sei Mas a gente Todo dia Está aprendendo algo diferente Todo dia Nós estamos Adquirindo experiência Então Eu fiquei muito feliz Queria agradecer O... O... Que é o museu Né? Ele falou lá dele Eu esqueci Peço perdão Pessoa sensacional De um coração gigante Né? E... Diz aí pra você Pequeno Pequeno Gafanhoto Eu... Eu estava com a ideia De fazer outro vídeo Ainda hoje Né? Na verdade Talvez a gente até grave Outro vídeo Mas não vai pro ar ainda hoje Talvez na manhã Ou no domingo Né? Que hoje eu estou gravando É no sábado Mas eu achei muito bacana O conteúdo dele ali E achei muito bonito O gesto dele Com maior prontidão ali Foi ali Topou na hora Sem pensar duas vezes Sem... Sem falar Ficar pensando Ah, pô E aí ele falou assim Cara, eu acho que eu já vi um vídeo Teve Eu acho Ele falou assim É, né? Você falando aí Para as pessoas que estão começando Isso é uma atitude bem bacana E eu falei A ideia é justamente essa Porque as vezes você fala Que tem um canal no YouTube Que você faz vídeo Para alguma plataforma As pessoas falam Ah, o cara é modinha Ah, o cara... Não, cara A ideia é a minha Não é... Óbvio Se vir algum lucro Óbvio Agora Deus, né? Mas a ideia é justamente Tirar as dúvidas Ensanar dúvidas É... Poder mostrar para o próximo Que tudo é capaz Se eu estou aqui Não foi porque eu tive sorte Mas porque eu corri atrás Perceberam E, né? Então você ir pequeno Ou pequeno na frente Você também é capaz Eu gosto muito daquele termo É... Você vai muito além Do que você imagina Então... Basta querer Correr atrás E ser humilde Ser humilde A base de tudo É ser humilde Ter humildade no coração Chegar Trocar ideia É... Tem conhecimento Passa Passa adiante o conhecimento É... Quer aprender alguma coisa? Tem humildade de pedir Tem humildade de chegar E falar Olha, eu não sei isso O senhor consegue me ajudar? Ah, eu consigo Ah, então tá tranquilo Beleza? Vai ter pessoas que vai Criticar Vai ter pessoas que vai falar Ah, o cara não sabe Nem regular um freio Vai Que você lasque Entendeu? Você não tem que provar nada pra ninguém Você tem que estar consciente De quem você é Você tem que estar consciente Daquilo que você quer E daquilo que você sabe Não, o que eu não sei Fechou Então, é isso Que Deus abençoe cada um de vocês Amor? Curta Compartilhe Se inscreva Jogue aí nos grupos do WhatsApp E do Facebook Aí pra espalhar o Amor Estrada E a profissão caminhoneirista O museu Infelizmente Ele não tem Rede social Eu pedi Até trocamos ideia Trocamos contato ali Com ele Ele não tem Rede social Mas Eu queria que vocês Ele se inscreveu no canal Lá Né Eu queria que vocês Deixassem aí O que vocês acharam Do conteúdo O que vocês acharam Do museu Né Queria que vocês Deixassem as salvações Pra ele aí No comentário Porque Toda honra Toda glória Ser Jesus Quando Deus coloca Pessoas boas Na vida da gente A gente tem que ser grato E a gente tem que Demonstrar gratidão E Esse vídeo Foi voltado Especialmente pra vocês Que estão Com sede de aprender Que quer aprender Que estão Iniciando as atividades Na estrada E tal Então Quero que vocês deixem Os comentários aí Se foi útil Se foi inútil Mas Que vocês deixem aí Um alô Pro Nosso amigo museu Tá bom Que Deus abençoe Cada um de vocês E já sabe né Tamo junto Tchau Tchau Tchau